Pela fé que uma vez me dá pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é durar, quantas horas do meu tentador Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia recebo a você e me dará a Deus Jesus, quero ver te amadurar Pra lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é durar, quantas horas do meu tentador Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia recebo a você e me dará a Deus Com Jesus, Jesus eu farei de proeza No combate da fé e do amor Pois com ele tem vigor e destreza Pra lutar e ser vencedor Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia recebo a você e me dará a Deus Eu direi a você e me dará a Deus Eu direi a você e me dará a Deus Eu direi a você e me dará a Deus Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia recebo a você e me dará a Deus Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia recebo a você e me dará a Deus Eu direi a Deus Eu direi a Deus Eu dizeri a Deus